E fala jogador, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar te ensinando a desbloquear a tua conta do Free Fire com um método novo que é mudando teu e-mail e teu IP, beleza? Eu sou o Alessantano e seja muito bem-vindo para mais um vídeo, lembrando que é importante que você assista o vídeo até o final pra esse método realmente dar certo. Dito isso, bora pro vídeo! E bom galera, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que quase todo celular atualmente ele vem com dois e-mail, tá bom? Então quase não, todos os celulares atualmente vem com dois e-mail. Então se provavelmente tua conta do Free Fire foi banida pelo e-mail, você ainda tem outra chance porque de padrão o teu celular aí vem com dois e-mail configurado nele. Então basta você trocar de e-mail aqui no teu celular e nesse vídeo eu vou estar ensinando como fazer. Eu vou mostrar aqui pra vocês como você ver se realmente o teu celular tem dois e-mail. Primeiramente, você vem aqui na discagem do celular, tá bom? Onde você digita os números aí pra ligar. E aqui pessoal, você vai digitar estrelinha, jogo da velha, vai digitar 06 e jogo da velha novamente, beleza? E após isso vai aparecer aqui pra você, ó, informações do dispositivo. E olha só, aqui no início tem e-mail 1 e aqui embaixo tem o e-mail 2, beleza? Então o meu celular aqui tem dois e-mails. Eu não sei pessoal qual e-mail você vai estar usando aí, se é o e-mail 1 ou é o e-mail 2, mas nesse vídeo eu vou ensinar você a trocar para o outro, beleza? Não precisa você saber qual você está usando. Simplesmente eu vou configurar o celular aqui pra ele estar trocando de e-mail automaticamente. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, pessoal, é limpar os dados do Free Fire, beleza? Então pra gente estar limpando os dados aqui e retirando aquele e-mail que está fixo ali nele, a gente vai entrar aqui nas configurações. Entrou nas configurações. A gente vem aqui em apps e notificações, que no caso é o local onde fica aqui localizado todos os apps que estão instalados no teu celular. Aqui eu vou clicar em ver todos, pessoal. E vou pesquisar aqui pelo Free Fire, beleza? Então eu vou clicar aqui pra pesquisar, vou pesquisar por Free Fire. Já está aqui, já localizei. Vou entrar nele aqui como vocês podem ver. E agora, pessoal, a gente vai clicar aqui em armazenamento e cache. E aqui no armazenamento, pessoal, a gente vai clicar aqui pra limpar, beleza? Limpar armazenamento e excluir os dados aqui do aplicativo. Então, pronto, pessoal. Limpei aqui. É apenas para o teu Free Fire não ficar com aquele e-mail fixado, beleza? Pra gente estar trocando. E quando a gente for entrar no Free Fire novamente, já vai registrar outro e-mail aqui nele. Então, já limpei os dados aqui. Pronto, já saímos aqui do Free Fire, beleza? Saímos aqui pra tela inicial. E agora, pessoal, o que é que você vai estar fazendo? Você vai desligar o teu celular, beleza? Vai desligar o teu celular. Eu vou adicionar na tela aí pra vocês as imagens de como você tá fazendo, beleza? Após desligar o celular. Eu já tinha gravado essas imagens em outro vídeo. Então, eu vou apenas reaproveitá-las aqui. Você vai desligar o teu celular. Vai procurar aí pela entrada do teu chip, tá bom? Onde você bota o teu chip. Então, pessoal, o que é o e-mail? É simplesmente meio que um CPF do teu celular. Ou seja, o teu celular tem dois CPFs. É que condizem, pessoal, com a sua entrada do chip, beleza? Então, onde você põe o chip aí? Na entrada 1 ou na entrada 2? Esses são os 2,5, beleza? O celular que tem três entradas pra chip tem 3,5. Ou seja, provavelmente o teu celular tenha duas entradas e você tá usando o chip aí na entrada 1 ou na entrada 2. O que é que você vai estar fazendo? Simplesmente, você vai pegar o chip de uma entrada e vai pôr na outra, beleza? Após você fazer isso, pessoal, você vai estar trocando o e-mail. Por quê? Você não vai estar usando mais o e-mail antigo, que é a entrada antiga. E você vai passar a usar o e-mail novo, que é a entrada que você depositou o chip aí novamente, não é mesmo? Então, pessoal, a gente acabou de trocar o e-mail. É simplesmente isso. E após fazer isso, pessoal, a gente vai reiniciar o celular, beleza? Mas relaxa aí que eu ainda vou ensinar pra vocês como trocar o IP, beleza? Que é ainda mais importante do que o e-mail. Então, após isso, a gente vai reiniciar aqui o celular. Já vai estar com o e-mail novo, beleza? No caso, se eu estivesse usando o e-mail 1, agora eu vou estar usando o e-mail 2. Então, trocou os números aí totalmente. Se a conta estiver banida pelo e-mail, ela simplesmente agora não vai estar mais banida no teu celular, beleza? Então, pessoal, é importante também que você troque o IP, como eu já disse. Pra você estar trocando o IP aí da tua rede, o que é que você vai estar fazendo? Você vai entrar aqui nesse aplicativo, beleza? Vou estar deixando o link dele aí no primeiro comentário fixado. Você vai entrar aqui nele, pessoal. Como vocês podem ver, olha só, vai estar assim as configurações. A primeira coisa que você vai estar fazendo, pessoal, é clicando aqui nos três pontinhos no canto superior, tá bom? E aqui você vai vir nessa opção aqui de redes atuais, ó. Vai aparecer aqui pra você uma opção que é justamente a rede onde você está conectada. Só que não vai aparecer com o nome da tua rede, beleza? E sim um nome diferente, pessoal. Mas isso não importa, beleza? Você vai clicar aqui na opção que você está conectado e vai clicar aqui em usar esses servidores. Pronto, pessoal. Configurações aplicadas. Agora a gente vem nos três pontinhos novamente e vem em DNS, beleza? E aqui já vai estar diferente, pessoal. Servidor principal e servidor secundário, beleza? Então, já apareceu aqui pra gente. E após isso, a gente vai clicar aqui em inicial. Tá iniciando aqui, pessoal, ó. Como vocês podem ver. E após isso, pessoal, a gente vai clicar aqui em sair, beleza? Ó, sai aqui. E agora você pode estar entrando aqui no teu Free Fire, tá bom? Ó, entrou no Free Fire, pessoal. Vai iniciar aí novamente, já que a gente limpou os dados. Você vai ter que baixar novamente, beleza? Como se você estivesse entrando a primeira vez. Ó, a gente vai confirmar aqui. Vai confirmar aqui a permissão para o Free Fire estar acessando aí nosso áudio, nossa memória, beleza? Então, pronto. Vai começar a fazer o download aqui dos dados do Free Fire novamente. Tá fazendo o download aqui. E logo após terminar aqui, pessoal, eu volto com vocês, beleza? E pronto, pessoal. Finalizou o download. O que a gente vai estar fazendo? Vai puxar a barra aqui e vai sair, beleza? Do Free Fire. Ó, fechamos aqui o Free Fire na segunda aba. E agora a gente vem e entra novamente, beleza? E agora vai iniciar aqui normalmente. Porque quando finalizar o download, pessoal, normalmente fica uma tela preta, beleza? Quando a gente entra novamente, entra normalmente aqui, como vocês podem ver. Já tá iniciando aqui o Free Fire. Ó, tá fazendo outro download aqui. Pequeno, de 15 megabytes. Vamos aguardar. Então, download pequeno. Baixou aqui rapidamente. Como vocês podem ver, já tá iniciando aqui, porque já deu 100%. Ó, vamos lá. Tá carregando aqui pra entrar já, pessoal. E agora, você pode estar fazendo login com a sua conta aqui. A conta que foi banida aí pelo e-mail. E lembrando, pessoal, se sua conta foi banida permanentemente e não pelo e-mail ou pelo IP, não vai dar certo, beleza? Mas tem outro tutorial que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, beleza? Que eu ensino como desbanir conta, a conta que foi banida realmente permanentemente. E olha só, já deu certo pra gente estar entrando aqui no Free Fire. Eu vou entrar com a conta de convidado aqui, beleza? Pra ser mais rápido. Como vocês podem ver, já conectou. E agora a gente clica pra entrar. Pra vocês verem que realmente o e-mail aqui não tá banido, beleza? Você pode entrar na sua conta normalmente, que não vai estar dando problema, beleza, pessoal? Como vocês podem ver, já tá iniciando aqui, ó. Como todo usuário novo, eu tenho que estar fazendo essa partida de teste aqui, não é mesmo? A partida inicial, pessoal. Mas como vocês podem ver, já deu certo aqui, não é mesmo? Ó, eu vou pular aqui um pouco o vídeo pra vocês verem que realmente eu entrei aqui na partida. E dá pra estar jogando aqui normalmente, beleza? Então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Lembrando que se seu caso for outro, se sua conta foi banida permanentemente, tem um vídeo que passou aí no card pra você. Tá o link na descrição, beleza? E também tá no primeiro comentário fixado. Juntamente com o link do aplicativo que eu usei aqui nesse vídeo. E aí 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 E aí